Beleza, pessoal? Alexandre da JA aqui, tá? Ele tá na casa do cliente aqui pra fazer um box, tá? A gente vai tá fazendo esse box aqui, não por motivo de estética, não por motivo que o cliente quer deixar mais bonito, por motivo que tá vazando água, o piso que tava aqui, tá? Ele tava com a escuga rachada, tinha dois, três pisos quebrados, então, e essa água tava vazando e tava indo pro quarto dele e subindo a umidade lá na parede, entendeu? Então, o cliente entrou em contato com a gente, ele perguntou pra gente se a gente ia aplicar o porcelanato líquido e ia tá resolvendo essa questão da umidade. E sim, tá? O porcelanato líquido, sim, resolve essa questão da umidade e não deixa a umidade sair do box, tá? No chão, aonde foi aplicado o porcelanato líquido, a umidade não sai. Beleza? Então, a gente tá aqui na casa do cliente hoje pra tá fazendo esse box aqui e o box do outro banheiro dele. Hoje a gente vai tá fazendo esse, outro dia a gente vai fazer o outro box lá. Então, pra você ver que o porcelanato líquido não serve só pra estética, tá? Ele serve pra tá fazendo selamento, isolar, vedar, tá? Algum lugar que você não quer que ele penetre água, beleza? Eu vou tá mostrando um pouquinho mais agora aqui o box aqui e as etapas que eu vou tá fazendo, beleza? Ó, pessoal, como eu falei, ó, o box, é só pra fazer o box. O banheiro lá, ele não quer fazer, tá? Tá? Ele quer fazer só o box, não por causa da estética, como eu já tinha falado, por causa da umidade que tá vazando. Se você ver ainda aqui, ó, nesse cantinho aqui ainda tá bem úmido, aonde que a água vazava, tá? E ela vazava pra lá, ó, e ia lá pro quarto dele e a parede do quarto dele tá toda úmida. Então, a gente vai fazer o que aqui agora? A gente vai fazer uma aplicação de uma massa alto nivelante a barra de cimento pra tá arrumando esse contrapiso aqui, ó, que aqui, na verdade, ele arrancou só o piso e ficou a água massa do piso, ó. Então, pra gente tá deixando isso aqui retinho, lisinho, a gente vai tá usando uma massa alto nivelante a barra de cimento. Beleza? Ó, pessoal, então, eu isolei o ralo já, tá? Com uma fita aqui, já mexi a massa, tá? Essa massa alto nivelante a barra de cimento é mexido com água, tá? Ah, no saco dela já vem a proporção correta que você vai fazer a mistura da água com o pó, é mexer bem, ela tem que ficar um líquido, tá? Ela tem que ficar um líquido, ó, ó. Ó, é um líquido que ela tem que ficar bem molinho, tá? Então, ele mexeu aqui a massa. Essa massa alto nivelante, ela vem em um prime pra ser passado embaixo do contrapiso. Mas aqui é pouca coisa, então eu não vou passar esse prime. Mas eu tenho que fazer o quê daí? Pra mim não usar o prime, eu tenho que umedecer o chão, ó. Ó, você pode ver aqui, eu umedeci o chão, ó. Ó, joguei um pouco de água aqui, um pouco, tá? Umedecer, não molhar muito, ó. Então, umedecer o chão, rabo isolado, tá? Agora eu vou estar isolando o restante aqui da parede pra não sujar a parede nem o granito aqui, beleza? Insolemos agora a parte da parede, tá? Aqui eu vou dar um cuidado especial pra não estar sujando aqui, mas lá na parede, insolemos tudo. Agora, a gente vai estar jogando a nossa massa alto nivelante aqui, beleza? Ó, pessoal, até peço desculpa por não ter mostrado o passo a passo, tá? A hora que eu tava espalhando, por um motivo que eu tô dentro do banheiro aqui, e aqui não dá pra ser, ah... Está com duas pessoas, tá? Que é muito apertado, então eu não consegui estar filmando e fazendo. Mas, como você pode ver a massa tá aplicada, É muito simples de aplicar essa massa. Mexi a massa, jogou no chão, tu puxou com uma espátula dentada. A altura da espátula dentada, você que vai ver qual que é a quantidade de produto que você quer que fique no chão. É de 2mm a 5mm. Por cada camada. E depois passar o rolo fôrbol em cima. Então, a aplicação é bem fácil, ó. Olha aí que ela ficou bem em nível, tá? Agora, é esperar secar de 3 a 5 dias. Depende da grossura. Quanto mais fino, menos secar. Quanto mais sal, menos tempo de secagem. Tá? Quanto mais grosso, mais tempo de secagem. Quanto mais umblado, mais tempo de secagem. Mas é de 3 a 7 dias. Beleza? A gente volta aqui com a nossa aplicação do nosso Prime Epoxy. Beleza? Beleza, pessoal? Então, aqui na casa do cliente, agora novamente, tá? Para fazer a próxima etapa do nosso box aqui, ó. No vídeo passado, tá? A gente fez a aplicação da massa alto nivelante na base de cimento. Para nivelar esse box. Nesse vídeo agora, tá? A gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar lixando essa massa alto nivelante que a gente passou, tá? E logo em seguida, tá? Eu já vou estar fazendo a aplicação do nosso Prime de contrapiso, tá? O nosso selador de contrapiso. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui, tá? Como que ficou a aplicação da massa alto nivelante. E logo em seguida, a gente já vai fazer o lixamento. Vamos fazer uma limpeza com o álcool, nosso Epoxy Clean, tá? E já aplicar o nosso selador de contrapiso. Para depois vir a base Epoxy, beleza? Então, esse aqui é o resultado, tá? Da nossa massa, ó. Ela ficou com um tifuninho, tá? Ela ficou com uma imperfeiçãozinha que a gente vai estar ajeitando agora. E a gente vai estar arrancando a fita que a gente colocou para selar aqui, tá? Para estar limpando tudo certinho essa massa. E vamos estar isolando novamente o ralo. Beleza? Então, agora eu vou fazer o lixamento. Só para retirar as imperfeiçãozinhas que ficou. E esse pozinho que fica solto em cima, ó. Aí vamos arrancar a tampa do ralo. Arrancar aquela fita. Alimpar bem e isolar novamente. Colocar a tampa do ralo novamente no lugar. Lixamento. Limpeza. E depois o selador de contrapiso. Beleza? Bom, beleza pessoal. Como eu falei, eu ia fazer um lixamento. Como você pode ver, foi feito um lixamento. Tá? Arranquei a tampa do ralo para limpar também. E fiz uma limpeza usando o nosso álcool. O álcool Epoxy Clean. Uma estopinha e um álcool. E passei bem passadinho no escanto. Passei ao redor das paredes. Fiz tudo na limpeza. Agora a gente vai estar fazendo o selamento. A gente vai estar usando o selador de contrapiso da Rasinha. O selador de contrapiso. Esse é o componente A. E esse aqui é o componente B. É o nosso selador. Beleza? Como que usa esse selador? Esse selador pode ser usado com rolinho. Com rolinho de lã. Faz a mistura dele. Mistura o componente B com o A. A proporção correta. E faz a aplicação com o rolinho de lã. Ele seca ali em uma hora, uma hora e meia e já está seco. Você já pode partir para a próxima etapa. Nesse caso aqui, a próxima etapa. Depois o selador de contrapiso. É a base Epoxy. Olha pessoal. Esse aqui é o nosso selador de contrapiso. Olha. É o único produto da Rasinha que é a base solvente. Então ele tem um cheirinho um pouquinho forte. Antes de você usar, você mexe o componente A. Que dependendo do tempo que ele ficou dentro da embalagem, ele desce a carga. Entendeu? Então mexe um pouco. Se você ver que está bem líquido. Despeja o componente B. Isso aqui é um kickzinho, tá? Que já vem pronto aqui. Então não precisa pesar. Eu sei que a proporção está correta. Mexer aqui para uns 2 a 3 minutos. Então a gente mexe aqui por 3 minutos. Tá? Rolinho de espuma para aplicar ele. Joga em pequenas quantidades. E rolar devagarzinho. Ó. Só uma voltada, ó. Beleza? Então. Daqui a pouco eu já volto aqui com o resultado final. Ó pessoal. Então voltamos aqui com o resultado final, tá? Ó, esse aqui é o nosso selador de contrapiso. Ele serve para selar o contrapiso, tá? Então, como eu falei, no máximo em uma hora ele já está seco. Mas meia hora, no máximo uma hora ele já seca. Depende do contrapiso, vai ter a necessidade de aplicar uma segunda de mão, tá? Dependendo do contrapiso. Se for um contrapiso bom, uma só de mão já basta. Mas dependendo do contrapiso tem que aplicar duas. Ó. Então em meia hora, em uma hora ele já está seco. Aí você já pode vir com a próxima etapa que é a etapa da base epóxi. Beleza? Beleza pessoal? Então a gente está voltando aqui na casa do cliente agora. Para fazer a próxima etapa do nosso box aqui. Que agora vai ser a etapa da massa alto nivelante. A gente veio aqui no vídeo passado. A gente mostrou a etapa do nosso selador de contrapiso. E agora a gente vai começar a aplicar a nossa massa alto nivelante e a base de epóxi. Beleza? Ó. Então eu estou aqui mostrando o resultado. O nosso selador de contrapiso. Tá? Ó. Acabado. Nosso ralo a gente já colocou novamente. Tá? Mas aqui tem o que? Uma fita verde. Tá? Uma fita normal verde. E por cima dessa fita você pode ver que tem uma fita adesiva. Tá? Se caso encostar a resina nela, não vai colar. Por motivo que a resina não cola em plástico e fita adesiva é plástico. E você pode ver que está bem apertado. Então não vai entrar a resina aqui dentro. Beleza? Então ó. Agora é só a gente mexer a nossa base epóxi e aplicar. E está usando o produto da rasinha e resina. Ó. Essa aqui é o componente A. E esse aqui é o componente B. E esse aqui é o componente C. Beleza? A gente vai fazer a mistura tudo ali dentro. Tá? Como isso aqui é um kit. Tá? Já tem as medidas exatas de cada um. Eu só vou jogar dentro do balde e mexer. Beleza? Se não. Se eu não fosse fazer o kit todo. Se eu fosse fazer só a metade do kit. Eu ia ter que fazer em peso. Eu ia ter que pesar. Mas. Isso aqui ó. É um kit. Então a quantidade de cada um é exatamente o tanto que a gente vai usar. Beleza? Então. Jogar tudo dentro do balde. Mexer por uns 2 a 3 minutos. E despejar diretamente lá no nosso piso lá. Então a gente jogou todos os componentes aqui dentro. Você pode ver que essa base vai ser bege. Tá? Então ela já vem na cor. Então agora é só mexer por uns 2 a 3 minutos. Ó. Mexemos. Tá? A base mexida. Vamos estar usando espátula de entrada e rolo flambolha. É só vir no local e jogar. Não joga tudo de uma vez no começo. Mas não pode deixar muito tempo dentro do balde. Vamos fazer o canto aqui ó. Olha. Então a gente já fez o começo aqui ó. Agora vamos estar expandindo o resto aqui. Só pegar a espátula e vindo e puxando. Quando você está espalhando aqui no meu caso eu não tenho um sapato prego. Eu não trouxe o sapato prego para nós andar em cima. Então antes de acabar já vou passar o rolo flambolha. Para que que serve o rolo flambolha? Serve para espalhar melhor essa base e quebrar todas as bolhas que tem. Remover as bolhas de ar que formou. E espalhar melhor. Tá? Aí assim ele espalha bem a nossa base epóxi. Tá? Então na base epóxi é obrigatório passar o rolo flambolha. Tá? Quando fazer o porcelanato líquido nem é tanto. Tá? Mas é bom passar. Mas a base epóxi não pode deixar de passar o rolo flambolha. Devagarzinho para não respingar. Entendeu? Ó. Indo passando. Então o que você pode ver. O lado de lá já está passado o rolo aqui. Eu acabei agora de espalhar. Acabei de espalhar agora. Agora vamos passar o rolo dentado aqui. O rolo dentado. Desculpa. Ó. Passar bem devagarzinho o rolo. O rolo foi a bolha. Tá? Ele vai nivelar. E vai tirar as bolhas de ar que se formou. Beleza? Ó. Então a gente acabou. A nossa aplicação na nossa base. Já passei no rolo. Já passei no rolo. Já passei no rolo. Ó. Tá bem lisinho. Tá? Sem nenhuma bolha. Sem bolha de ar. Nada. Tá? Então agora é só esperar secar. Nossa base ele seque em 12, 15 horas. Já está seca. O máximo 24 horas. Um dia para o outro você já pode subir em cima. E aplicar o acabamento final. Ou colar um adesivo. Para depois a resina e colou. Nesse caso aqui vai ser um acabamento final. Beleza? Beleza? Então estamos aqui na casa do cliente novamente. Para fazer a aplicação final. A aplicação do PL. Do porcelanato na cor que o cliente quer. Então a gente já fez a aplicação da nossa base. Eu não filmei uma parte aqui. Foi que eu tinha que voltar aqui para tampar um furinho que ficou na base. Essa parte eu não filmei. Mas eu vou estar postando para vocês agora como que eu fiz. Beleza? Então agora a gente vai fazer a aplicação da resina de acabamento. Na cor que o cliente quer. Mas antes de fazer essa aplicação. Eu vou ter que fazer um nichamento aqui. Para o motivo que eu tinha que vir tampar um furinho que deu. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Beleza? Então a base já está seca. Sequinha. Mas só que antes de eu estar aplicando a resina de final. Eu vim aqui e fiz uma escorreção. Com uma massinha de rejunte. Na cor da base. Que aqui tinha ficado um furinho. Entendeu? Então quando você fazer a aplicação da sua base. E ela ficar com um furinho. O recomendado não é já aplicar a resina dela. E o acabamento em cima. O correto é estar fechando esses furinhos. Para não ter risco de. Esses furinhos. Andar em cima do acabamento final. Beleza? Então aqui. Agora a gente vai ter que fazer um lixamento. Nesse. Nessa. Nessa escorreção que eu fiz aqui. Beleza? Opa. Então. A gente já fez o lixamento aqui. Aonde que eu fiz. A escorreção. É que estava cheinho de bolha. Entendeu? Eu lixei a bolha. E tampei com uma massinha de rejunte. Então assim. Não tem risco nenhum de dar bolha. No acabamento final. Aí. Secou. E a gente veio aqui. E lixamos novamente. Está bem lisinho. Já está limpo com o álcool. Está bem limpo com o álcool. E aqui vai fazer. A mistura do produto. Agora aqui na mistura do produto. Você vai perceber que é outra cor. Não é a mesma cor que está na base. Mas. Qual o motivo. Tá. É que o cliente. Mudou de cor. Quando eu apliquei a base. Ele não gostou da cor. Tá. Ó. Se você perceber. A cor é diferente. É mais escura. Olha. Ó. O cliente não gostou da cor da base. Então. Aí eu troquei a cor. Eu consegui trocar a cor aqui. Fazer outra cor. Porque o cliente quis. O mais escuro. Tá. Lá a base é mais clara. E o PL é mais escuro. Se fosse a contrária. Se eu tivesse aplicado uma cor mais escura lá na base. E ele quisesse uma cor mais clara. Aí não ia dar. Tá. O motivo é que. Quando a gente aplicasse a resina. Em cima da base mais escura. Uma resina mais clara em cima. Ia. Ia ter o reflexo de baixo. Entendeu. Então. Aqui a gente conseguiu mudar. Porque a base é uma cor mais clara. E o PL ele quis uma cor mais escura. Beleza. Senão não dá pra mudar. O ideal é sempre a base ser da cor do PL. Beleza. Então como você pode ver. Estamos usando o proporcionado líquido da rasinha aqui. Tá. Componente A e componente B. Então. A proporção de mistura dos dois aqui é dois para um. É só fazer a mistura. Como eu já falei. Eu tô usando kit fechado. Esse aqui é um kit fechado. Então eu não preciso tá pesando. É só eu jogar todo o conteúdo do B dentro do A e mexer. Que eu sei que a proporção já tá exata. Beleza. Vamos lá então. Então esse é o componente A. Esse é o componente B. É só jogar todo dentro do A. Ó. Jogamos tudo aqui. E vamos tá mexendo. Beleza. Como aqui é pouca coisa. Eu vou mexer manualmente. Tá. Mas por uns 3 a 4 minutos. Tá. Mas. Uma quantidade maior que essa daqui. Tá. Tem que ser mexido. Ah. Com mexedor elétrico. Tá. Ó. Então eu vou ficar aqui. Mexer bem aqui. Por uns 4 minutos. Daí eu volto com a aplicação. Ó. Pra ter certeza que ia ficar bem mexido. Eu peguei um mexedor elétrico. Então eu desisti de mexer com a espátula manual. E vim com o mexedor elétrico. Assim eu tenho certeza que vai mexer bem o componente A e B. Beleza. Ó. Acabei de mexer aqui. Asper bem a lateral. Mexer com o mexedor elétrico. Como eu falei. Pra deixar uma batida bem homogênea. Bem mexida. Pra não ter risco de ficar mal mexido. A gente vai tá jogando ele aqui. A gente vai tá usando uma espátula dentada de 2 milímetros. De 8 centímetros de largura. E outra espátula dentada de 2 milímetros. Com 10 centímetros. Com 20 centímetros de largura. Beleza. Então aqui. Você acabou de mexer. No máximo deixar a resina dentro do balde. Assim por 7 a 10 minutos. No máximo. O recomendável é 5 minutos. Se passou de 10 minutos ela vai ferver. Porque ele vai esquentar. Então. Você tem que mexer. Jogar uma parte. Quando é uma área pequena. Joga uma parte. Agora eu tô fazendo aqui ó. Faz o início dessa parte. Depois joga o restante. Beleza. 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 Ó, então eu fiz o início, agora é só você pegar a espátula e puxar, ó, só pegando a espátula e puxando, bem em pézinha a espátula, tá, bem em pé e vim puxando. Então você pode ver, já tá no finalzinho aqui, ó, vou despejar o resto, tá, tá despejando o resto, deixar escorrer um pouco aqui, ó, ó, agora a gente vai fazer o que? A gente vai passar o maçarico, essa parte que eu já espalhei, tá, vou tá deixando escorrer aqui um pouquinho e vou passar o maçarico lá naquela parte lá. A gente vai passar o maçarico lá naquela parte lá naquela parte lá naquela parte ó, então passei o maçarico lá agora, vou acabar de puxar o resto aqui, ó. Ó, acabamos de espalhar, tá, vamos passar o maçarico nessa outra parte aqui que a gente acabou de espalhar. Ó, a aplicação tá finalizada. agora vou voltar com o próximo vídeo aqui pra gente tá desmontando o ralo, pra gente tá tirando a fita do ralo, tá, e deixando o ralo 100%, beleza. Então agora voltando com esse vídeo novamente, tá, com a última etapa, tá, a última etapa nesse caso aqui, nossa aqui vai ser arrumar o ralo, tá. ó, no vídeo passado eu filmei eu aplicando a nossa resina de acabamento, tá, e agora eu voltei aqui na casa do cliente um dia depois pra tá arrumando o ralo, tá. eu vou tá mostrando pra você o resultado da nossa aplicação aqui e vou tá mostrando pra você como que você faz pra tá ajeitando o ralo após você ter aplicado a resina de acabamento, beleza. ó, aqui tá o resultado então, ó, 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 o brilho do piso fantástico, ó, o resultado, ficou bacana e a gente vai tá ajeitando esse ralo aqui, ó. O que que eu vou tá fazendo aqui? De começo agora eu vou tá pegando, aquecendo, tá, a redor aqui com um sofrador térmico, tá, eu vou aquecer aqui pra mim tá passando o estilete aqui pra tá arrancando essa tampa aqui. Por que motivo que eu vou tá aquecendo? Eu vou tá aquecendo pra deixar a resina um pouquinho mais mole, tá, aí é mais fácil de eu cortar com o estilete. Então eu vou aquecer com o sofrador térmico aqui ao redor do ralo e vou passar o estilete aqui pra tá cortando essa resina que pode ter colado a tampa do ralo aqui, beleza. Então, ó, então a gente já fez a limpeza aqui do ralo. Como eu falei, eu só esquentei com o sofrador térmico ao redor, peguei o estilete e cortei, tá, e cortei e ficou assim, ó, ó. Aqui tá um pouquinho sujo ainda, tem que dar uma limpada, mas ao redor aqui já tá feita, ó. Aqui tá vindo, tá. Tá um café da vetanta. E aí Tchau.